Quase Morro Tentando encontrar um contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração ela vai me ouvir Será? Só por pedir desculpa O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo O meu ego pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu lhe estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpa O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo O meu ego pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu lhe estraguei tudo Porque eu lhe estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Volta sim, volta sim Volta sim